Um, dois, três e já pensou Num cheiro bom que tem O nosso quarto exalando amor De manhã você, café amém Esse sotaque que me acalma com você Eu me sinto em casa, em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Que eu tô com saudade de tudo Que eu tô com saudade Amor, se tiver seu beijo Eu vou, vou daqui pra qualquer Já pensou num cheiro bom que tem Nosso quarto exalando amor De manhã você, café amém Esse sotaque que me acalma com você Eu me sinto em casa, em casa Faz lembrar que o tempo é coisa rara Não desgruda de mim Não desgruda de mim Que eu tô com saudade de tudo Que eu tô com saudade Ai, 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 amor Se tiver seu beijo Eu vou, vou daqui pra qualquer Com você eu me sinto em casa Não desgruda de mim Não desgruda de mim Não desgruda de mim Não desgruda de mim